Olá galera, eu sou a Lari Mendes e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês podem ver, essa maquiagem do dia de hoje é do chapeleiro do Tim Burton de Alice, do País das Maravilhas. Pra ver como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo. E esse vídeo foi um desafio proposto pela Jaque, que é essa pessoinha de morte aí, do canal da Asfixia ou Angel. E vocês podem ver essa maquiagem que ela fez lá no canal dela, beleza? Essa collab tem o princípio de colocar alguma coisa nova no personagem, que seja sua ou alguma coisa assim. Mas eu não quis tanto mudar as características dele. Então eu comecei a maquiagem com primer, só pra minha pele ficar mais acentuada. E a diferença, ou seja, o que eu trouxe de novo, é justamente esse modo de preparar a pele. Que vai ser misturando a base, a minha da Pausa pra feminices, junto com a tinta branca da Color Make. Assim eu vou ter um resultado de uma pele bem pálida, ela não vai ser totalmente branca, mas vai ser uma pele de um tom de pele branco, bem claro. E como é uma base mate, misturada com a tinta, vai ser mais fácil de aderir na pele. Então eu tô trazendo mais uma forma aí pra vocês cosplayers misturarem tinta com a base, pra se adaptar melhor a um personagem colorido, com produtos mais familiarizados pra você trabalhar. Daí eu vi que a quantidade foi muita, então eu tirei o excesso e voltei a espalhar normalmente. Fazendo acabamento com batidinhas, passando os dedos de forma mais leve no rosto. Aí depois eu limpei minha mão, compara aí como ficou o tom da minha pele em relação ao tom do meu braço. E eu vou selar tudo isso com pó translúcido, esse é da Color Make. Mas você pode usar qualquer tipo de pó, como maisena, talco ou mesmo pó compacto. Então eu vou aplicar a sombra azul nos olhos, quer dizer, neste olho no caso. Vou aplicar um formato bem redondo e no outro lado vou fazer sombra roxa. Que é assim que mais ou menos eu enxerguei que é a maquiagem do chapeleiro. E daí a parte de baixo eu vou com um pincel mais fino, de largura, pra fazer essa parte vermelha. E eu peguei da paleta da Katerine Hill, porque é bastante pigmentada. Daí eu passo um pouquinho de pó translúcido nas bordas, com um pincel bem redondinho, pra ajudar a esfumar tudo isso. E eu esfumo o vermelho lá pra cima de onde eu passei as sombras. E vou esfumando até ficar bastante satisfeita com o resultado, o que demora um pouco, deixando bem claro. Eu esfumo ainda mais a parte de dentro, porque a dele não é tão marcada assim. E aí com outro pincel bem fofinho eu vou pegar uns tons de rosa, mais ou menos dois rosas um pouco queimados, pra fazer esse contorno no lateral. Eu marco bastante o contorno, aplico um pouco mais pra poder espalhar. E faço também no nariz. Aí eu pego só um pouquinho do meu pão marrom. E esfumo tudo com movimentos bastante circulares, pra ver se tudo mistura certinho. E eu tentei misturar também no nariz, mas no nariz não deu certo com esse pincel enorme. Então eu fui com o dedo mesmo. Só que na parte das narinas eu não tô muito feliz com o resultado. Então eu coloquei mais um pouquinho de sombra vermelha. E aí pros lábios eu apliquei um batom, que é esse meio, esse rosa mais puxado pro vinho. E eu deixei todo o processo aí de aplicação, porque tem bastante gente que gosta de ver o processo. Então, está aí. Em seguida, pra sobrancelhas eu vou usar um lápis amarelo da Intense, da Oboticário. Meu Deus, como essa linha é ótima, eu espero que eles reponham. Eu aplico tanto no formato de sobrancelha meio normal que eu tenho, quanto mais pra cima, porque a sobrancelha do chapeleiro, ela é bem maluca mesmo. Meio feather, cheio de pelos pra cima, arrepiados e tudo mais. Só que é claro que esse acabamento só da sombra e do pincel não dá muito certo. Então eu tirei o excesso com o lencinho umedecido. Apliquei também uma sombra marrom pra dar um pouco mais de profundidade pra essa cor. E aí com o auxílio de mais pó transdócido e um cotonete e tudo mais, eu fui esfumando e fazendo esse processo repetidamente até eu ficar satisfeita. Daí eu pego um lápis branco pra fazer o contorno do delineado. Esse lápis é muito bom, mas mesmo assim tem que ficar passando o lápis e tirando o excesso. Passando o lápis e tirando o excesso da sombra que vai ficar nele. Faço a mesma coisa na linha d'água de baixo e já percebo que ele vai pintando um pouquinho dos cílios. Só que mesmo assim não vai ser o suficiente pra dar o efeito do chapeleiro. E então eu pego um pincel chanfrado com a minha tinta branca pra terminar um pouquinho mais de definir esse delineado. E então aí sim partir pros cílios pra eles ficarem bem cheinhos. Olha que coisa mais linda e mais cheia de graça. Aí você vai caprichando também e toma o seu tempo e não se preocupa muito com eles. E então por fim eu vou secar o meu cabelo o mais amassado possível. Pra ele ficar bastante armado e combinar com esse chapéu maravilhoso que eu peguei emprestado da Angie. Do Otaku no Nipo. E eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado. E não esquece de conferir o canal da Jaque. Então eu fico por aqui. Se inscreve no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.